Arraia do Abreão, show de bola, tá bombando, olha que coisa linda que tá aí, só Aí galera, arraia do Abreão, show de bola, tá bombando, olha que coisa linda que tá aí, só Aí ó, fazendo quadrilha, nós estamos aqui com os amigos aqui, eu da Ilha Grécia, tudo de boa, ao vivo, tudo, a gente trabalha em quadrilha, mas tudo, hein, tudo, gente, é melhor qualidade, entendeu, eu vou ao vivo aí Ainda, arraia do Abreão, show de bola, tá bombando, olha que coisa linda que tá aí, só Só sai, se tornará um soltório, não deixou, eu irei fazer com que esse setor, nunca se esqueça, tem que correr no mundo de agora, em sua homenagem, minha filha, como se torna a moça, só irá se casar com o vadeiro, seria tão bom, como você lhe foi Não, não deixou, 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 não deixou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL